Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini, mano, você deve estar perguntando Karen, que olho vermelho é esse? Que cara enxada é essa? Mano, minha sinusite está de volta a todo vapor Aliás, se você está pensando que cor bonita de esmalte Essa é a nova coleção, a nova não, os novos lançamentos da Vizella A Vizella lançou uma linha de esmalte, em vez dele lançar 5 cores, elas usaram todas as cores, então Eu amei, parabéns Vizella, adorei É... liguei o fundo, liguei Mano, minha sinusite está de volta, olá Eu fui no Maneuro também pra ver minha enxaqueca Eu tô calma, gente, nessa quarentena eu só saio de casa pra ir no médico Queria que fosse uma piada Não, não é, é puro real Eu tirei o piscina... não, isso eu não sei se vocês sabem ainda, enfim Bom, vou fazer a maquiagem de hoje usando o recebedinho da Nath Capelo Opa, o nome da linha dela é Natália Capelo Ela é uma maquiadora super f***a e os produtos dela são muito bons Inclusive, tem um produto aqui que já tem o selo Karen Approves Que é a caixa de sobrancelha dela Ela mudou a embalagem, né, antes aqui era preto E agora essa parte aqui, ó, é branca e é de plástico, tá vendo? Não é mais só de... é... Porque essa aqui é papelão Aí aqui ela botou plástico Ai, enfiei a unha Provavelmente é por alguma coisa, tipo, de maquiadora ali mesmo Não sei porquê Eu não sou mais maquiadora Um dia eu fui Um dia eu vou contar essa história pra vocês Contos de Karen maquiadora Tipo Dora Ventureira Karen maquiadora Enfim, faz muitos, 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 muitos anos Ela trocou isso, provavelmente... Pode ser por alguma coisa Porque, tipo assim, ela só trocou essa parte aqui Ela não trocou essa parte Talvez seja por causa de ficar limpando ou usando o produto aqui Eu achei muito bom Tem muitos produtos dela que eu ainda não testei E tem esse Creamy Paint aqui No branco intenso Que eu já tinha testado Eu acho que era esse produto que eu testei Porque a embalagem era similar Só que, tipo, no tom da minha pele Mas agora tem o branco Tem os novos produtos dela também Que chamam Liquid Paint Que são sombras líquidas Acho que já vai dar pra gente fazer um cut crease lindíssimo E... Eu vou fazer uma maquiagem basiquinha Então preparem-se, garotas Que estou a todo vapor na maquiagem basiquinha Bom, primeiro eu vou usar a nova bruma hidratante dela Coco Shine Não, como chama? É, Coco Milk Eu tô tapando óleo de coco Não Leite de coco Mas que burra ela Enfim, gente Eu gosto muito de brumas hidratantes Ainda mais se forem de coco Tá, ó Pelo jato dela Dá pra perceber que ela é mais pra ser um primer mesmo Porque o jato dela não é uma fumaça É um jato Então, tipo assim, não incomoda não É perfeita pra ser prime Mas quando você vai usar isso de finalizador, né? Da maquiagem Pode não ser tão incrível Ou eu só posso estar usado completamente da distância errada Deixa eu ver É É É, eu acho que eu usei da distância errada Enfim, eu achei muito boa Tem um leve cheiro de coco Não é muito demais Mas se você não suporta coco Você tem ódio de coco Talvez você não goste Eu amei A meleca tá em todo o meu organismo Socorro Karen Melequinha Is back É Ela vai ficar aqui na minha mesa com certeza Porque eu amo produtos hidratantes Assim, pra você A gente só joga na cara no início Com cheiro de coco ainda Nossa, melhor coisa Aí, ela além de ter vindo com esse produto Que é meio skin care Pra maquiagem assim Ela também veio com mais dois produtos Um é um hidratante facial Que você pode usar como skin care Mas com certeza Ele vai se desempenhar muito bem na maquiagem E o outro é um beauty oil Que é um óleo de rosa mosqueta Então assim, ó Na maquiagem No skin care normal Como vai? Vai o hidratante antes Olha, ele é bem grosso Eu não tava esperando isso Nutre e promove hidratação intensa E minimiza a aparência dos poros Sim, sim, sim Shut up Take my money Leia O que que você tá empesteando aqui também? Não posso fechar a porta Porque ela fica igual um gato Arranhando a porta Não sei se gatos arranham a porta Gatos arranham a porta Alguém me conta, por favor Porque o meu gato que eu tenho Que é o Xerequinha Não mora comigo, na verdade É tipo Guarda compartilhada Tipo com o Saulo Só que com outro garoto Porque Por quê? Tá, deixa eu contar a história do Xerequinha O Xerequinha apareceu na casa do Bar Que é o nosso amigo E parece que jogaram ele Pela janela do banheiro Lá dentro da casa dele E aí o Bar Tipo, já tinha dois gatos Não podia ficar com mais um gato E não só isso O gato tava muito doente E eu queria ficar com o gato Porque ele é Léia Você tá acabando com a fralda Léia Ela mesmo Tá satanizando a fralda Eu queria ficar com o gato Porque ele é lindo E ele falou comigo Inclusive tem um gatinho Aqui atrás Ali, ó Que é o Xerequinha Tá vendo? O Xerequinha ali É... Só que eu não posso ficar com o gato Porque a gente treinou o Chubac Há seis anos Pra ele ser aceitável Com a Léia, sabe? Ele era bem insuportável Com o Vader, na verdade E com a Léia Ele já é insuportável E se eu botar um gato aqui dentro Ele não vai conseguir viver, gente Tipo, de verdade O Chubac é um cachorro reativo Ele foi um problema Desde o primeiro dia Então a gente faz terapia De cachorro com ele Com o Marcelo Tudo de cão Duas vezes por semana E mesmo assim Ele tá melhorando, né, gente? Mas quando a pessoa Ela não gosta de conviver Com outros animais o dia todo Ele ama Ir brincar com outros cachorros E tal Mas ele não gosta De dividir o espaço Que ele vive Brinquedo Essas coisas Com outros animais E teve mais vezes Que eu tentei fazer Socialização com gato, né? Com chuchu Então eu levava ele Em amigos que tinham gato E tava indo assim Mais ou menos Ele ficava tipo Mas dava E aí teve um dia Que ele bateu no gato O gato bateu nele E aí desde esse dia Ele não pode mais ver gato Na frente dele Que ele treme inteiro Fica bravo Enfim O jeito dele De mostrar que ele tá com medo É ficar latindo E mostrando agressividade Aí o bicho Fala o quê? Esse cachorro tá querendo Me comer aqui Eu vou comer ele primeiro Então, tipo É sempre o problema é esse Vira uma bola de neve Enfim Eu queria ficar com gato Mas eu não podia ficar com gato E o Bach queria ficar com gato, né? Porque ele ficou com dó Do bichinho e tal Mas ele não podia ficar com gato Porque ele ia precisar De muitos cuidados médicos Então eu falei Bach, vamos dividir a custódia desse gato Custódia? Não sei como chama Você fica aí com ele Até o Chubaquinha conseguir Se socializar com gato Enquanto isso eu vou cuidando dele Tudo que tiver que fazer Aí, tipo Nossa, o Xerequinha já passou por duas cirurgias, gente Porque ele primeiro Removeu parte dos dentes E aí a doença que ele tinha Tipo Muito tempo sem cuidado, sabe? Voltou Toda a boca dele toda inflamada O bichinho não conseguia comer Ai, que dó, gente Partiu o coração Daí ele operou de novo E agora ele não tem dente nenhum Ele é banguelinha Ai, meu bebê é banguelinha Não teve jeito A gente tentou de todo jeito Salvar os dentes do bichinho Mas não deu Mas pelo menos agora Ele não tem dor, sabe? Se desse pra tirar a minha cabeça E eu viver sem dor Eu tiraria também Arrumaria outro trabalho Que não fosse de maquiagem Mas enfim Eu sei como é viver com dor O Xerequinha também sabe Meu filho, né? Meu filho puxou a mamãe Todo problemático Tadinho Com os dentes Tudo infeccionado As minhas estão bonitas Mas, enfim Vou botar uma foto do Xerequinha Aqui pra vocês verem O quanto ele é bonitinho E ele é muito carinhoso Ai, tem um vídeo dele Aliás, vamos botar um vídeo Saulo Ele brinca Só que ele brinca Sem usar as unhas Ele é muito neném Porque, tipo Não sei se vocês Que não tem gato sabem Mas os gatos Eles brincam arranhando Pra eles tá tudo bem Brincam um com o outro assim E tá tudo bem Só que, tipo Caraca, meus corlares Estão todos embolados Ai, não consigo deixar Só que, tipo Eu não sei brincar Com gato arranhando Eu não quero ser arranhada Eu quero ser amada E o Xerequinha brinca Sem as unhas Ai, é muito fofinho, gente Xerequinha Paixão Um dia Eu não sei se vai chegar Esse dia, na verdade Eu já até conversei Sobre isso com o Bá Porque ele parece Ser muito velhinho, né? Assim, os veterinários Estimam que ele tem Uns 12, 13 anos Então ele é um gato Muito velhinho Mas ele é tão neném Ai Enfim, a gente não sabe Se vai dar tempo Do Xubaca ser educado Até o Xerequinha Partir para os mundos Dos outros gatos Mas, enfim Ele ainda vive Uma vida feliz O Bá fica reclamando dele Mas o Bá fica agarrado Com ele o dia inteiro E fica reclamando Quando ele não fica Mais agarrado com ele Enfim É O que que eu tava falando? Enfim, não sei Gente, esse hidratante Ele realmente minimiza os poros E eu vou mostrar pra vocês Olha que pele bonita Que ele deixa Ele realmente é um hidratante Que eu usaria muito Antes da maquiagem Porque ele minimiza Muito os poros Ele deixa uma pele Muito bonita Muito hidratada É Eu acho que, tipo assim É importante você usar Num cliente Numa maquiagem Assim Um hidratante Que realmente vai fazer Parecer que a pessoa Sempre hidratou a pele E cuidou bem Porque você não tem como Ir lá na casada do cliente Falar Usa hidratante todo dia Mas você tem como Procurar um hidratante Que realmente faz a pele Ficar maravilhosa Mesmo a pessoa Não tendo cuidado Tanto assim Eu acho que esse Seria um hidratante Que entraria no meu kit E por último Eu vou usar o Beauty Oil Também Então aqui fala De rosa É, de rosa mosqueta Né Pra aplicar duas A três gotas Eu vou botar duas Porque minha pele Já tá hidratada Ó Eu não sei se é o óleo puro Se ele tá misturado Com alguma coisa Dava pra usar três Ele ficou super sequinho Não super sequinho Mas tipo assim Não ficou oleoso Sabe Eu sei que rosa mosqueta É bom pra um monte de coisa Só que eu não lembro Nenhuma delas Ai Eles também falam pra Aplicar na esponjinha Isso a gente pode fazer Pra dar uma cobertura Mais É Não consigo, gente A sinusite dói Daí Eu queria usar uma base Na verdade Bem levinha Vamos dar a base Serum da Avon Porque Eu vou usar O corretivo Da Natalia Capelo E ele é mais É Tá Coberturona, né Então eu vou fazer assim Ó Vou botar três gotinhas A minha Beauty Blender Ela tá meio seca Meio molhada Então eu vou pôr três gotinhas Aí Quatro Absorve Aí eu vou com a base Da Avon Serum Que é uma base Muito bonita Minha cor é 120 Ai Nossa Eu fiz uma obra de arte Na minha cara Na moral Sou muito artista Eu não sei Tipo Assim Desde que eu operei o nariz Não foi mais Minoplastia, gente Foi só pra sinusite Desde que eu operei a sinusite Melhor, né Senão vão achar que eu consertei o meu nariz E ainda assim ele é enorme nesse jeito Não Não deu tempo De planejar o nariz Sabe A operação foi muito rápida Assim E eu falei Eu só quero me livrar da sinusite, moça Por favor E não me livrei Enfim Devia ter feito Uma rinoplastia Rinomodelação Que chama, né Devia ter feito Uma rinomodelação Topíssima Enfim Haverão mais oportunidades Ai, espero que não Mas Ai, não sei o que falar Enfim Desde que eu operei o nariz Tem cheiros que eu não sinto E alguns eu sinto E outros não E tem dias e dias Isso é da sinusite também Então tem dias que eu sinto mais cheiros Que eu tô com a sinusite Menos atacada E tem dia que eu não sinto cheiro nenhum Que a sinusite tá muito Poderosa Então eu não sei se esse óleo tem cheiro ou não Eu acho que hoje eu não tô sentindo cheiro, sabe Não sei Mas olha essa pele Essa base é maravilhosa E os produtos da Nath De preparação de pele também Aí Vamos de corretivo Ó O que que você quer, o Rampeira? Ela fica vindo aqui E ela olha pra gente assim, ó Ela levanta a cabeça dela assim, ó Faz assim Enfim A paleta, ó Tem todas as cores que eu gostaria que tivesse numa paleta Pra mim Essa é a cor mais É o tom mais claro da paleta Mas tem outros tons O que eu gostaria de fazer aqui Ela só abre até aqui Claramente é pra ser usada na bancada Enfim Eu queria vir primeiro com esse tom aqui Nossa Ele é super denso Eu podia ter aplicado muito menos Porque ele é muito poderoso Eu não tava esperando Que ele fosse tão pigmentado assim Enfim Tô colocando esse corretivo mais escuro Nas áreas onde eu tenho O que que é isso Que tá na minha cara Tá cheio de pelo, sei lá Vou só falar do xerequinha Que os pelos de gato aparecem Nossa Quando eu espalhei Ele espalhou perfeito Olha que diferença Não sei se Eu não passaria mais nada aqui Eu vou fazer só assim Mas eu quero testar as outras cores Deixa eu limpar o pincel Não, sério Tem um pelo no meu nariz Eu não tô aguentando Não é visível A olhos nus Não consigo ver Vamos com mais claro Fazer aquela coisa do tiktoker Gente O que que eu achei? Ele tem uma super cobertura Ele é super denso Mas no momento que você Ou esquenta ele com a Beauty Blender Ou com o dedo, sabe? Na mão Ou com um óleo E o da rosa ali Ou com a pele Eu não sei Ele derrete Ele derrete Mas ele deixa o iluminador ali Eu achei fantástico Olha como ele derrete Eu gostei muito dessa paleta Eu nunca errei na face da terra Meu rosto sempre foi maravilhoso assim Eu queria pegar um blush do Mario Esse blush do Mario é o Dust Rose Isso eu não tinha percebido no vídeo Que eu fiz testando as coisas do Mario Ele tem um clique, ó Isso é muito útil Vou tentar usar o pincel do Mario Dessa vez, ó Não gostei muito Fico fazendo um ploc, ploc, ploc Ele é duro Eu gosto da esponja Que ela é macia Daí minha cara tá sempre com dor Por causa de sinusite Daí a esponja é muito boa Eu gosto muito desse blush do Mario Na moral Gente, olha essa pele Pincel do Mario Eu não gostei não Mas o resto eu gostei Eu vou usar um pó Que é o pó Givenchy E eu não vou matificar minha cara inteira Porque tá muito bonito o brilho Dessa vez Então eu vou vir com o pincel Eu penso nesse pó como tipo assim Onde eu quero tirar Onde eu gostaria de que o poro Tivesse menos poro Que os poros tivessem menos evidentes, sabe? E aí é ali que eu taco ele Nossa, total anúncio de skincare O que mais? O que mais? Nossa, minha pele nunca errou Vamos com o produto de sobrancelha, né? Da Nath Eu acho esse quarteto perfeito pra maquiador Porque ele tem, na minha opinião Todas as cores que você vai precisar Vou pentear a sobrancelha Hum Que carinha de neném Mãe do céu Eu tô apaixonada Eu sou muito linda Eu vou começar com esse aqui Que deve ser o loiro escuro E depois eu vou vir com esse aqui Com essa cor aqui mais clara Tô dando uma preenchida Nos locais onde eu não quero Que fique muito escuro mesmo Onde eu sei que eu tenho que preencher Com alguma coisa E aí eu vou vir com aquela cor mais escura Desenhando esse cabelo aqui Ai, caguei Ó Cara Quando você tem paciência de preencher a sobrancelha Ela fica linda, né? Só que paciência é um negócio Que a gente não vê muito nesse canal Deixa eu ver se tem um gelzinho Não temos É... Então eu vou usar Queria um mais natural Eu vou usar o da Coças Eu estou com um dilema Eu não sei se eu paro aqui Pra não estragar essa maquiagem Belíssima que já está Ou se eu continuo indo Porque eu tenho mais produtos pra testar Estou apaixonada por mim mesma E quando não, né? Todo vídeo Eu... Ai, eu estou linda Não, tem alguns vídeos que eu não gosto Do que eu faço Enfim Ah, não! Tinha blush em creme da Natália Capelo Não, não, não Poxa Vacilei Tudo bem Ai, nossa Eu fui muito burra Foda, foda Eu posso usar ele de batom Porque aqui está escrito Que é blush and cheek Então já vou passar batom Eu vou vim com esse rosa aqui Na verdade eu vou vim primeiro com o vermelhão Nossa, eu... Nossa Eu ia esfumar com rosa Mas nem sei se precisa Vou só pelo... Sei lá Dá um cut Um haircut Nesse pincel Está cheio de cabelinho Saindo O pincel Tem muito pincel que eu compro Aí depois eu fico cortando Os cabelos que estão fora do lugar Porque senão eles estragam A maquiagem real Deixei ele bem esfumadinho assim Mano Estou muito cinderela Na moral Me junta Me contratado A louca nem viu o filme, né Pô, tô muito chateada Que eu usei o blush errado Mas dá pra usar Só mais um pouquinho desse Eu vou no rosinha Mas só um pouquinho Eu achei que essa paleta era pó Daí eu falei Eu vou usar um pouco Desse em creme antes Depois eu passo mais Mas é o perfeito Tá, eu exagerei um pouco You have packages I know you do Because I got a notification Saying it was delivered But I wanna have packages I know you tá mantendo Meus... Calma I know you tava mantendo Meus pacotes refém Foda, né? Como eu vou usar isso tudo E manter uma baquiagem básica Não sei Porque nós temos três cores De sombra líquida Branco, azul e roxo Eu queria usar todas Temos três iluminadores Que parecem super potentes Mas aí a gente vai escolher um Calma, hein? E temos uma tinta branca Que eu queria muito usar Pra fazer um cut crease Talvez a gente faça um delineador Com ela Temos uma sombra preta Todo make up artist Tem que ter uma sombra preta Um lápis preto E delineador E temos um gloss O gloss a gente pode usar, né? Tudo bom Hum, tem cheiro gostoso Nossa, é um óleo Hum, e tem um cheiro É alguma coisa que eu reconheço Eu não sei o que é Glócio labial Hidratação intensa E efeito espelhado Contém vitamina E E A A A A A A A Não consigo, né? Olha, ele é bem bonito Ele tem um cheiro muito gostoso Que me lembra de alguma coisa Da minha infância Tipo, é doce Mas eu não sei o que é O que é o que é? A louca O que eu posso guardar Pro próximo vídeo Pra esse daqui não ficar too much Não sei Nossa, tô muito em inglês hoje, né? Não sei, não sei Queria fazer uma maquiagem básica Mas aí não dá Todo dia é isso Eu acho que eu preciso de ajuda Tô pensando o que eu fazer Tá, então a gente guarda esse aqui Pra fazer o cut crease Num próximo vídeo Porque senão eu vou cagar tudo E a gente não quer A gente quer que seja lindo, maravilhoso Vamos de sombra azul Tipo assim, um truque da sombra azul É que se eu É... Aqui ó, a olheira Ela tá perfeita Se ela tiver um pouco Fora do tom quente Ela tiver tipo Alguma coisa mais fria Não vai ficar bom Então como a gente tá Eu tô me sentindo Bem confiante com a minha olheira Vamos tentar azul Mas eu não vou passar ela No olho todo Como vocês acham Que eu vou, tá bom? Vamos fazer um delineado Tipo, puxadinho Não sabe Nossa, super combinou Com o meu cabelo Só que assim Tem que passar muito pouco Porque ela vai espalhando, né? Ela super é esfumável Ai, gente Eu sei que era pra ser Uma maquiagem Em todo vídeo, né? Ai, gente Era pra ser uma maquiagem Basiquinha Mas sabe o que é? Como o meu cabelo é azul aqui E roxo aqui Então a gente pode fazer azul aqui E roxo aqui Todo vídeo Eu vou fazer uma maquiagem Basiquinha Já tá com a cara De palhaça de vocês, né? Eu sei Mas olha como vai combinar Óbvio que um lado ficou enorme E o outro não Eu vou apagar um pouco Desse lado que ficou enorme Porque eu não queria Que a maquiagem ficasse um pouco demais Um super puxado Eu vou esfumar Porque eu não queria Esse super puxado aqui Eu queria mais dia a dia mesmo Mais dia a dia Um lado de cada cor Ah, entendi Gente, eu continuo sentindo O cheiro do gloss Talvez o óleo de mosqueta Não tenha cheiro de nada Eu sou muito sensível A esse cheiro aqui Que eu nem sei desfixar Tá igual Eu acho que tá faltando Um pouquinho de sombra roxa Nesse aqui Eu botei dois pontinhos Calma Nossa, mas a sombra Ela é muito esfumável Tipo Eu coloquei nada Mas acho que é isso Eu vou parar É, eu gostei muito Aquela eu queria usar o branco também Acho melhor não Eu vou cagar com certeza Daí a gente tem o lápis Eu queria usar o lápis também Então eu vou fazer Aqui, ó Caraca, é muito macio Puta que pariu Parece líquido Tipo, nem encostei o lápis Sabe Eu acho que é o lápis mais macio Mais pigmentado Que eu usei em toda a minha vida Agora eu tô achando Tá faltando um pouco de azul Porque o preto dominou tudo Ali daquele lado Eu tenho um pingo Tá? Não venha com críticas Dizendo Karen, para Não Sou um pingo Mas eu definitivamente devia ganhar um prêmio Por usar mais maquiagem por metro quadrado Na moral É muito mais fácil pra mim Fazer um negócio grande Artístico Do que fazer um negócio tipo Pequeno Sabe? Eu vou usar A sombra preta Eu falei que eu ia usar muita maquiagem por metro quadrado Eu queria só ver a textura dela Sabe? Então eu vou usar ela meio pra selar o rolê aqui Mas só onde é muito preto Deixa eu ver Ó, posso dizer pra vocês Ela é uma sombra dura Não é uma sombra Que é macia Sério É... Sim Ela é mais durinha E eu acho que é a consistência ideal Que eu gosto de sombra preta Sabe? Ainda mais que você... Tipo assim Não sei se vocês sabem a importância de uma sombra preta Mas é tipo, é muito importante É tipo, eu acho que é um dos detalhes mais importantes Porque você vai precisar dela pra fazer uns detalhes Ou então pra fazer um olho inteiro preto E ela geralmente é uma sombra que eu ignoro a da paleta E compro uma pequena Porque ela precisa ser na minha... Pra mim, pro meu estilo de trabalho mais dura Pra eu poder fazer um detalhe E esfumar ela com precisão E essa daqui faz isso E não é toda sombra preta que faz isso Depois eu vou fazer com essa sombra um olho todo preto Pra gente ver se faz Mas eu tenho já... Eu já sei que faz Só pelo que... Botei aqui bem pouquinho E... Já entendi que faz Só que eu quero usar o delineador preto também Mas eu tô só fazendo detalhezinho Tá, gente? É de pincelzinho do jeito que eu gosto Então eu queria ver se eu conseguia fazer Um delineado bem bebê Ó, delicadeza, tutopão Ai, ficou lindinha a maquiagem Tá, daí eu vou passar uma máscara E vou finalizar, né? Porque já passei muita coisa aqui nesse mini delineador Outros planos nada a ver pra esse look, gente Nada a ver Ai, mas ficou bom Eu gostei Vou usar esse lápis da Benefit Que é aquele de delinear aqui no interior, ó Olha a diferença que dá Sabe o que eu queria fazer? Sardas Ai, as pessoas de casa... Eu vou usar a máscara da Bite Beauty Nossa, carimbou aqui O que que carimbou? Eu acho que foi o lápis Sabe o porquê, né? Porque eu não... E a sombra também tá carimbando, ó Peraí, antes de passar a máscara Eu vou resolver isso Essa sombra dela Ela não secou Ela é muito pra você usar como... Pelo menos pelo que eu percebi, tá, gente? Que ela é muito pra você usar como um primer de coisas E não do jeito que eu usei aqui Então eu vou assentar com pó Esse meu olho Porque é pra ele não transferir Eu acho que o delinear... Eu não sei se o lápis vai secar Talvez o lápis seque Mas a sombra eu já sabia que não ia secar Eu falei, eu vou... Eu já vou assentar Mas esqueci Tô vindo com o mesmo pó que eu usei no olho... No rosto Isso aqui é muito importante Pra quem tem pálpebra gordinha Ou pálpebra caída Pra fazer, tá? Usar um produto em pó por cima do seu rolê Pra não carimbar O meu sempre carimba Minha pálpebra caída, gente Eu preciso fazer aquele Ultera de novo Que aí eu fico assim, ó Sério, o Ultera é babado É tipo aquelas fitas que os maquiadores colam Sabe? Que eles colam Só que eles colam aqui, né? Que é pra deixar o olho mais bonito O delinhado mais bonito O Ultera eu gosto de fazer aqui, ó Daí ele dá uma levantada assim na sobrancelha Quando eu fui fazer Botox dessa vez com a doutora Daniela Ela falou, nem vou fazer na testa Porque na testa fica mais bonito Na testa não, né? Pra levantar a sobrancelha Fica mais bonito o Ultera Ai, é muito bom E ó, engraçado Eu não senti nada Nada Quando eu fui fazer o Ultera Eu só senti uma fisgada aqui Quando ela fez aqui em cima Mas aí depois teve gente que foi lá por indicação E fez esse Ultera E falou que morreu de dor E eu fiquei tipo Mano, não é possível Eu fiz sinestesia Eu tava suça Eu não senti nada Tipo, ela falou Ai, às vezes dói e tal E eu não senti nada Absolutamente nada Eu fiquei chocada aqui E as pessoas sentiram dor Mas é muito louco É porque eu sinto tanta dor aqui Que eu já tô acostumada Mas enfim Fica o feedback Eu falei que não dói Que eu não senti nada Mas teve gente que foi E doeu pra caramba Então Deve doer pra caramba E eu só não senti É muito foda isso Quando dor é muito relativo, né? Quando você fala que não dói nada Aí a pessoa vai E fala que doeu pra caramba Eu fico me sentindo muito culpada Que eu indiquei um negócio Eu dei certeza pra pessoa Que ela não ia sentir dor E daí E dor pra mim É um negócio sério Porque eu tô sempre com dor Então pra mim é seríssimo A pessoa foi sentir dor Eu fiquei me sentindo mal, mal Depois Eu falei Nossa, eu preciso falar sobre isso A louca, né? Levando o feedback A sério mesmo, né? Gente Lembra aquele negócio Que eu falei que não dói? Então Deve doer sim Deve doer Então Eu acho que eu vou fazer de novo Aquelas né? Já sendo Não Eu vou fazer de novo Eu não vou sentir nada de novo Mas só pra avisar, né? Isso doer Aí foi o carma Dizendo Karen Você deu o feedback errado Sei lá Essa máscara da Bite Beauty É ótima Mas eu sempre faço uma cagadinha Porque o aplicador é grande Eu vou passar Eu passei embaixo Mas de um jeito bem delicadinho Eu me esforcei ao máximo Pra essa maquiagem Ser Karen Bacchini No dia a dia Tá bom? Ai gente A gente terminou Só que sabe Que eu podia fazer sardas Vocês tem certeza Se vocês não querem sardas? Porque Tá tão limpinha A minha cara Não? Tá tão bonita Tão perfeitinha Eu gosto de arte De imperfeição Vamos colar um brilho Um extraço Um silho postiço No meio do olho Sei lá Alguma coisa Eu fico doida Ai eu acho que eu tô muito bela E eu preciso estragar Eu vou botar sardas E com aquele produto Que sacaneia Ai não posso Deixar de fazer Gente Tá muito E tem o iluminador ainda Mas eu vou fazer Só uma sardinha aqui Rapidinho Ó Bem rapidinho Eu fiz na mesa inteira Eu pensei Eu vou limpar o pincel Pra não fazer muita Só que esse pincel É extremamente Eu nem sei como eu posso Tirar o excesso Mas eu acho que Deu Ai muito mais interessante Puta merda Ai ficou ótimo Nossa eu fiz uma sarda Dentro do meu olho Acho que eu masterizei A arte de fazer sardas Na moral Até pintei minha pinta Nossa tá tão cagado Esse produto ele faz Uma bagunça Mas ele é muito bom Essa pinta aqui Que eu tentei fazer Ficou zoa Ah não é Porque a minha pinta É grande mesmo É tá Agora o iluminador Mas agora já tô Muito mais interessante Eu não gosto dessa cara limpinha Mas olha só onde veio o sarda Veio aqui Veio ali Então Ela me mandou Três iluminadores Eu acho que tem dois Que são uma ilumin... Aqui tá iluminador 1 Iluminador 6 E iluminador 4 Talvez o 6 Ele seja um pouquinho Escuro pra mim Mas o 1 E o 4 Tô muito confiante Tô tão confiante Que eu vou abrir um lencinho Aqui na mesa Só pra evitar fadiga Né? Ai Minha make tá linda Nossa O 1 é muito brilhoso Ele é amarelo Com brilho prata E o outro Ele é um rosa Com brilho dourado Eu não sei se eu gosto Desse 1 Com esse brilho prata Aqui Tem um pincel Eu vou tentar primeiro O número 1 E aí a gente vai passar ele aqui Ó É, eu não gosto desse brilho prata Ele é muito brilhoso Mas ele tem até um glitter Assim Pô, mas ele ficou bonito Né? Acho que a minha marca registrada É passar iluminador assim Né? Tipo ali Ninguém passa Só eu, né? Eu vou passar ele Embaixo da sobrancelha Também Pra ver qual que é Assim, ó Na embalagem Ele assusta um pouco Mas ele meio que derrete Na sua pele E o glitter prata Que eu tava vendo Ele some É muito louco Não tá vendo? Ele derreteu Sumiu E virou tipo Um creme Viu? Super bonito É Eu vou tentar o rosa Aqui Pra gente ver Como fica também, né? Que é o 6 Nossa Que louco Ele fica super dourado Ai, ó Tô vendo rosa Ele é muito bonito Ele é tipo um blush Com muito 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 brilho Ele também derrete Esses iluminadores dela São muito doidos Porque o que você vê Aqui não é o jeito Que vai ficar na pele Eu vou usar o número 1 Olha como ele brilha Tá vendo? Ficou um risco ali Daí você tem que limpar O pincel E derreter ele Tem uns produtos De ma... Nossa Olha como ficou brilhoso Tem uns produtos De maquiagem Que você precisa realmente Trabalhar ele na pele Esse daqui é um desses Gente, assim Ficou tão brilhoso Tá parecendo que eu coloquei Uma joia indiana ali Caraca Tipo Acho que o iluminador É o mais brilhoso Nossa Ele é muito brilhoso Vocês não estão entendendo É, no final Assim O iluminador Tirou o mood Da maquiagem dia a dia Porque agora Eu tô uma bola Bola de... Aquelas bolas de boate Boate não Não fala boate aqui, né? Em São Paulo Da balada Ó Nossa Eu amei Hoje eu tô de pregadeira Basiquinha Olá, tudo bem? Como vai? Bom, gente Esse é o look finalizado Assim Eu tento fazer basiquinha Essa tá basiquinha Só que o iluminador Ele... Pô! Explodiu É, no final Eu gostei do iluminador Tá? Da cor 02 É... Da cor 01 Eu gostei muito Eu acho que é pra ser usado sim Em poucas ocasiões Tipo Todas as maquiagens que eu faço Sabe? É realmente algo Nossa, ele é muito bonito Muito bonito Tipo Pra ser usado aqui na pontinha do nariz É a cereja do bolo É... Gostei muito de tudo Eu acho que eu fui explicando muito bem Eu gostei muito do delineador líquido Aí eu ia falar Ai, se eu pudesse escolher um produto Mas eu não sei qual seria Porque teve muitos produtos bons Que a gente usou aqui Eu acho que eu gostei muito Dos produtos de preparação de pele Esse produto de sobrancelha dela Eu acho que é um must Tipo assim No kit de um maquiador Eu não sei se você Como pessoa que se maquia em casa Você vai achar muito uso A não ser que você goste das cores Pra você usar como sombra Porque são quatro cores de sobrancelha, né? Então Não sei se uma pessoa em casa Usaria as quatro cores Mas são quatro sombras belíssimas Se você pensar Na verdade, o que eu tinha planejado É Eu ia usar o stick Esse stick da KVD Que eu não gostei Num outro vídeo E ia usar isso aqui como sombra Mas aí a vida aconteceu E Deixa acontecer Naturalmente Você nunca imaginou Que eu fosse pagodeira, né? Na verdade Eu sou todos os estilos de música Em um só E quando as pessoas falam que Não gostam de sertanejo Eu falo sempre assim Eu não gosto de sertanejo Aí toca estãos e chororó E nessas loucuras De dizer que não te quero Se você sabe cantar evidências inteiro Você adora sertanejo Ah, mas não sei Você adora sertanejo Não Adora sertanejo É isso Pronto Não adianta contrariar Você sabe cantar evidências Entendeu? Então é sobre isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei definitivamente muito desse vídeo Eu tô com uma maquiagem muito de princesinha Ah, eu amei Eu amei tudo E eu tô muito me achando aqui Vou continuar me achando na seção de fotos Que eu vou fazer E espalhar essas fotos Por todas as minhas mídias sociais Como eu sempre faço Então me siga Tem até um TikTok Youtube No Snapchat eu não uso mais Mas até um É Não, não tenho Eu acho Eu acho que não tenho Mas enfim É isso Me sigam em todas as mídias sociais Estão todas aqui no box De inscrição Se inscreva no canal Dê um joinha Compartilha o vídeo O que mais que fala? Não sei esqueci Eu vou gravar um vídeo de pacote youtuber E vou colocar Que aí eu não vou mais esquecer E é isso A gente se vê no próximo vídeo Beijo E até lá